O programa Esporte Universitário é um projeto de extensão do CEPD em parceria com a PRAE. Oferece 29 tipos de atividades físicas aos alunos da UFSM. Na série Esporte Universitário, você vai saber quais são essas modalidades. Mesmo em tempos de brinquedos tecnológicos, jogar bola é uma das atividades preferidas das crianças. Mas será só das crianças? Nesse primeiro episódio da série Esporte Universitário, vamos conhecer quatro esportes coletivos. Vôlei, basquete, futsal e futebol. Bora? Os esportes coletivos ajudam a minimizar o estresse do dia a dia. Patrícia e Bruno começaram no projeto esse semestre. Eu adoro jogar vôlei porque chega na terça e na quinta, na hora de vir para cá, eu fico muito feliz, sabe? Porque alivia bastante o estresse que a faculdade causa. E além de a gente estar aprendendo a jogar, é uma atividade física e sempre é bom, né? Sempre gostei de praticar o futsal. Estou achando bem organizado o projeto, que gostando. O professor muito bem... Deixa a gente bem à vontade também para fazer tudo, explicando o futsal para a gente. As atividades do Esporte Universitário contam com monitores que são alunos do curso de Educação Física e que têm domínio prévio das modalidades em que atuam. Ah, legal o vôlei. Não só por ser vôlei, mas por ser qualquer esporte. Vôlei é um esporte que tem, primeiro, cooperação. É um esporte muito legal. Tem essa relação... Para quem nunca fez um esporte, a relação com a rede, não ter lesão, ela evita muito, não tem contato. Então é legal para quem nunca fez nenhum esporte. E além disso, é um esporte. Então, começar a se movimentar é interessante. Qualquer pessoa deveria se movimentar, porque faz bem para a saúde. Bem, aqui no projeto, aqui não precisa ter experiência. No caso aqui, que é a única coisa que vem é a expectativa do aluno. Cada um vem com uma vivência diferente. Ele vem com uma experiência diferente da parte da prática esportiva. Então, como a gente tenta trabalhar aspectos táticos e técnicos com eles para formar... Não formar um atleta, mas sim formar eles com base teórica do entendimento diferente do jogo. Às vezes, o gosto pelo esporte vem desde a infância, como nos casos de Gabriel e Matheus. Eu jogo basquete já há muito tempo. Só que na minha educação física, eu nunca tive basquete. Eu praticava o basquete ball street. Eu pratico já desde os sete anos. O basquete sem aula, assim. Daí, quando eu cheguei aqui, há dois anos atrás, em 2016, eu procurei... Como era o cara do basquete, eu procurei me especializar. Eu fiquei estudando bastante fundamento, tática, porque eu não tinha noção nenhuma. Desde quando eu era pequeno, eu sempre gostei de basquete, eu praticava em casa mesmo. E daí, no ensino fundamental, eu comecei a praticar bastante. E daí, quando eu treino médio, eu tive que parar. E daí, agora que teve a oportunidade, eu vim para cá e voltava a participar. Sempre gostei. Os esportes coletivos, além de representarem uma opção de exercício físico, também proporcionam o convívio com diferentes pessoas. Desde pequeno, eu sempre acompanhei meu pai, que era ex-atleta profissional. Então, eu tive essa vivência muito grande com ele. Acompanhando ele nos jogos, depois que ele parou de jogar, ele foi treinador também. Então, eu acompanhava ele sempre no estádio, que, por sinal, ficava do lado da minha casa. Então, eu cresci, basicamente, dentro do mundo do futebol. Foi uma experiência muito legal. Tem monitora de educação física, mesmo professor. E por conviver com outras gurias, são de outros cursos. Além de conhecer outras pessoas, a gente está fazendo treinos básicos, de toque de bola, de outras coisas, de futebol mesmo. A gente joga também no final dos treinos e é muito legal toda essa questão. Para quem ficou interessado, as aulas de futebol masculino ocorrem nas terças e quintas-feiras. E o futebol feminino, nas quartas e sextas. O basquete acontece nas segundas e quartas. O futsal masculino ocorre nas terças e sextas-feiras. Já o vôlei tem três turmas, de segunda à quinta-feira.